A CIDADE NO BRASIL 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 E verás tu como reina Alejo o pico Corazão E verás tu como reina Se você quer que esteja é a louca, tu és como a campana, quando te vengas a viver, tu és como a campana, que te ha chegado a este local. Se você quer que esteja é a louca, tu és como a campana, que te ha chegado a este local.